Nós utilizamos papel 120, que é esse papel branco, é ele que vai dar o acabamento final. Então, iremos medir, a bíblia, 20,1 por 12, 12 mais 12, que é o 12 que vai ficar aqui, que é a parte branca que vai ficar aqui e a parte branca que vai colar aqui. Então, no caso, 12 vezes 2 dá 24, 24 centímetros por 20,1. Então, iremos agora cortar esse papel, 20,1 por 24. Aqui, nós já cortamos os dois papéis que nós vamos colar para fazer o acabamento. É assim que ele deve ficar nesta posição, você deve alinhar certinho. Em seguida, você deve utilizar uma régua, sustentar ele, para ele fazer esta dobra. Pronto. Aqui já está pronto esta dobra. Agora iremos passar cola neste lado que nós dobramos. Vamos passar cola em todas as partes, com cuidado. Não deixe aqueles bolos. Espalhe bem a cola. Iremos fazer a mesma coisa na capa. Iremos passar cola. Pronto. Vamos utilizar o ventilador para fazer esta secagem. Depois de secar as duas partes, iremos agora uni-las. Iremos, neste momento, esticar a capa. Se não, deve colar agora. Primeiro você deve alinhar. Primeiro você deve colar aqui, que é isso que vai segurar. E agora, com cuidado, você vem de lá para cá, colando a bíblia. Para chegar neste ponto aqui, iremos utilizar a régua. A colagem ficou perfeita. Iremos fazer o mesmo processo do outro lado. Iremos colar, como fizemos na primeira parte. Depois das partes terem secadas, iremos agora fazer o mesmo que fizemos com a primeira parte. Depois de você colar a parte, não deixe colar agora. Aí você vem devagarinho. Já vem colando toda a parte. Utilize agora a régua para colar a parte principal. Pronto. O bíblia está toda colada certinho, do jeito que deve ser colado. Iremos agora dar acabamento. Iremos colocá-lo dentro, marcar o lugar que passou e cortar este papel que passou. Iremos cortá-lo neste lado. Caso também o outro lado esteja passando, da bíblia, aí você deve também fazer a mesma coisa. Colocar embaixo do piso. Marcar o local. E fazer o mesmo corte que fizemos no primeiro. Este vai ser o acabamento. Depois deste acabamento, a bíblia cena já está pronta. Iremos agora colocar um peso nesta bíblia e deixar um período. Iremos utilizar um MDF liso para não marcar a bíblia. Caso você coloque um MDF que tenha alguma ondulação aqui, ele irá marcar a bíblia. Agora iremos colocar uma pedra em cima e deixar um período determinado, aproximadamente uma hora. Depois deste período, a bíblia já está pronta. A bíblia já está pronta. O que é isso?